O seu cheiro? Hum, que delícia! Posso sentir seu cheiro também? Ixi, todo mundo quer sentir o cheirinho da Carol. Onde que você tomou banho? Conta pro papai, onde que você tomou banho? Abaixa a blusa, abaixa a blusa. Foi meu, 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 meu banho. Você tem banheiro no seu quarto agora? É. É mesmo? É. Você gostou? Foi. Hã? É o lugar que eu banho, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro. Eu morro, 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 eu morro. Você tem o patinho no seu quarto agora? Tem o patinho no seu quarto pra tomar banho. Eu vou tomar banho lá com você. Eu vou tomar banho lá com você. Ai, que amor. Eu gosto muito do que você. Pode? Ó, dá um beijo. E olha aqui, tia, ó, sabia? O papai tá cansada. Dá um abraço nele pra ele. O papai tá muito... Dá um abracinho no papai, então. Nossa, o negócio dela é o irmão. Dá um abraço pro papai agora, tadinho. Dá um beijinho, 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 tia, viu? Fala. Você gostou do seu quarto novo? Gostou? Nossa senhora, ela tá morrendo de saudade do irmãozinho dela. Tá, Carol? Saudade do irmão? Olha! Olha! Olha o irmão, ó. Friu, friu, friu. Que canseira. Quem que deu banho a você? Foi mamãezinha. 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 Nossa, agora é o papai o amorzinho dela. Você gostou do seu quarto? Tira. Bonitinho, tira. E Carol, tá na hora de você dormir? Você vai dormir? Não. Não? Não? Mas já é tarde, nossa. Olha aqui, vai dormir abraçada com o irmão hoje. É, olha aqui. Agora tem uma cama grandona no quarto do irmão pra você dormir com ele. Ixi. Cala com o irmão. Você quer dormir com o irmão? Ah, ela tá carente. Quer dormir com o irmão na cama dele? Não. Eu vou dormir, eu vou dormir e eu me amo. Eu vou dormir e eu me amo. Eu vou dormir e eu amo dele. Isso. Você na sua cama e ele na cama dele. Fala pro papai. Eu e a mamãe na cama minha e da mamãe. Minha cama rosa. Fala pro papai, Carol. Que cor que é a sua cama? É preta, é preta. Não é. Que cor que é? Que cor que é a cama? Cara, olha. Mostra pra mamãe. Ah, a cama dela é azul. A cama dela é azul. Ah, tá. Entendi. Não é. É rosa. É rosa? E quem fala rosa em inglês? É rosa. Como fala rosa em inglês? Rosa. Rosa. Pink. E roxo? Roxo. É purple. Purple. Azul. Azul. Como que fala azul? É blue. Blue.